Salve, salve pessoal que assistem o meu canal. Tudo bom com vocês? O meu nome é Leonardo Teixeira e é um prazer imenso falar com vocês. Hoje nós estamos aqui no encontro dos prefeitos do Paraná. E eu vou falar com um cara muito legal, muito bem acompanhado. Tom Odeiro de Moura, técnico da Secretaria do Estado Cultura. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Leonardo? Como é que está? É um prazer estar falando aqui no canal minha assistência da Leonardo. Vida longa para o canal desde já. A gente está aqui no encontro de prefeitos e prefeitas eleitos do estado do Paraná. E a gente está aqui para falar um pouco de cultura hoje. E a gente quer falar um pouco sobre a importância da cultura do nosso estado. Porque a gente sabe que além de ser difícil fazer cultura, principalmente os artistas sofrem muito. Você ganha o seu dinheirinho para a cultura, ter todo esse trâmite às vezes burocrático para tentar levar o seu trabalho para algum lugar. Então, a maioria deles até ficam nas ruas pintando, tentando vender uma obra. Então, é muito importante que as pessoas tenham uma visão um pouco diferente da cultura. A gente vem hoje, principalmente em redes sociais, se deve passar muito por isso. São as pessoas que simplesmente entram, compartilham informação, às vezes da própria cidade, falando de alguma coisa que na verdade é mentira. E eles só sabem que é verdade ou imagina que seja verdade porque ele não conhece direito a cidade dele. Então, as pessoas precisam se aprimorarem no sentido de buscarem interesses culturais, a leitura, visitar exposições do estado. Ele oferece hoje muitas exposições gratuitas, oficinas gratuitas, apresentações gratuitas. A gente tem orquestras em Porta do Paraná, o Palé do Chazueira. Os municípios têm grupos, musicais, que fazem eventos gratuitos e as pessoas procuram o que é base, elas procuram o que é copy. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que buscar o mundo na cultura. Então, a importância da cultura hoje, se a gente for pensar, nós temos a cultura como uma pasta e a gente sempre deixa ela do lado menor na sociedade do mundo. Mas calma, será que a cultura não anda junto com a educação? Será que a cultura não anda junto com a saúde? A partir do momento que você pratica uma atividade cultural, você não está melhorando a sua qualidade de vida? A partir do momento que você está numa biblioteca, procurando, estudando, será que você não está melhorando a sua educação? Então, a cultura, ela está no meio. Ela é um termédio, entre outras, várias pastas. É a ponte, né? Exatamente, é a ponte. Então, a gente precisa muito que vocês busquem cultura. Gente, a internet, ela é muito boa, geralmente. Ela é muito boa, tem coisas muito legais. Mas a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, porque ali é que está a essência. Às vezes, a gente só vê a capa, a máscara cultural. Então, a gente tem que buscar muito mais isso. Outra coisa que eu acho muito importante ressaltar é que cultura não é só o que a gente gosta. Muitas vezes as pessoas acham que cultura, ah, eu só gosto disso, então só isso que é legal. Tem que explorar a arte e a variedade cultural. É aquilo que eu sempre falo, vou dar como exemplo aqui, a música. Existem vários gêneros musicais e, geralmente, a pessoa, ela gosta de um gênero, gosta de outro. Até eu penso assim, já existe tanta coisa para separar as pessoas. É tipo de futebol, é classe social. As pessoas são só a arte para isso, a música. Na verdade, o objetivo da cultura é a unificar o ser humano, a sociedade. Então, a gente sempre vê esses conflitos. Então, a gente quer acabar com os conflitos e as pessoas querem trazer parte do mundo. Então, acho que a gente tem que apreciar a arte e não jogar a arte. Então, é isso aí. Eu gostaria muito de te agradecer. E é isso, gente. Vamos apoiar a cultura das nossas cidades, do nosso país, o que é que a gente precisa. E esse é o meu vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos aqui de todos os prefeitos. Se vocês quiserem falar, não se esqueçam de se inscrever no canal. E se você gostou, dá aquele like. Valeu, galera. E se inscrever também com todo mundo. Valeu. Valeu.